Pai minha tristeza Diz a ela que Se ela não pode ser Diz-le no me pressi Que ela regressi Não quero mais ou mais sofrer Chega de saudade Minha realidade aqui Sei ela, mano, posso causar lindas Tristeja, melancolia aqui O céu diminui, o céu diminui Não sai Mas sei lá, vou dar, sei lá, vou dar Que coisa linda Que coisa louca Mas eu breus beijinho sempre a turma Meus brejeinhos guetare Na sua boca Dentro dos meus braços O meu braço Falando de quem tá muito apetado assim Calado assim, palado assim Meus reis que terem Eu peprecio que ter fim Não quero mais, mas se me fiz De velhinho se ter fim Não quero mais, mas se me fiz 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 No mundo Eu viro O mundo O mundo Ensear de felicidade Mas toda a felicidade Eu encontro É na minha cidade Não quero mais, mas se me fiz Não quero mais, mas se me fiz Eu não lógico Eu viro